Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aulinha de hoje vai ser esse tapetinho aqui ó, que eu já mostrei pra vocês. É um modelinho deles lá no meu Instagram, um modelinho com sobras, como eu falei pra vocês, só que esse aqui eu não estou usando sobra, porque eu vou estar fazendo um jogo, como falei pra vocês. Então, eu fiz o tapetinho e eu vou voltar depois com o vídeo aula da passadeira, tá bom? Então, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Deixa eu mostrar pra vocês os detalhes aqui ó, olha que perfeição aqui o nosso bico. E esse daqui menina, se vocês quiserem fazer nessa medida, ele ficou com uma medida aqui ó, de 86 cm de comprimento por 51 de largura, tá? Então, essa daqui vai ser a nossa aulinha de hoje. Vamos lá então, começar? Vamos começar meninas a nossa aula. Pra nossa aulinha eu vou estar utilizando agulha 3,5, tá? Eu vou estar utilizando barbante fio 8, nas cores areia, café e barbante vermelho. Se vocês quiserem fazer no fio 6, também vai dar certo, tá? Eu vou estar utilizando fio 8, porque eu acho que ele fica mais, um trabalho mais pesado, no meu caso, e no meu gosto, e das minhas clientes, elas preferem o fio 8, mas a numeração é opcional, tá bom? E pro fio 4, é isso mesmo. Estar utilizando agulha 3,5, eu tenho o costume de usar essa numeração. Se vocês, é, preferir usar uma agulha maior também, isso daí vai depender do pontinho de vocês, tá? Então, vamos aqui começar a nossa aula. Ó, vou dar aquela laçadinha inicial, ó. Ó, vou fazer aqui, meninas, um cordão com 59 correntinhas. Um, dois, três, quatro. Ó, deixa eu falar pra vocês também. É importante que essas correntinhas aqui, vocês façam ela aí mais folgadinha, pra depois o trabalho de vocês não ficar, é, pra ele ficar retinho e não ficar repuxando, sabe? Quando aquele trabalho, é, que você vê retangular e ele fica repuxando, aquele ali são as correntinhas que a gente acaba apertando. Então, eu vou pedir pra vocês fazerem essas correntinhas aqui bem folgadinhas. Vou fazer aqui as minhas 59 e volto com vocês. Trabalhei aqui, meninas, ó, o meu cordão com 59 correntinhas, ó. Vou aqui, ó, laçar o meu fio e repare que eu trabalhei elas aqui bem soltinha. Ó, vou laçar o meu fio e vou contar aqui, ó. Não é essa que tá na agulha, é essa primeira aqui. Vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E na alcinha aqui, ó, na correntinha de número oito, eu vou começar a trabalhar meu ponto alto. Vou trabalhar aqui um ponto alto, vou laçar o meu fio e no mesmo lugar vou trabalhar mais um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular aqui, ó, uma, duas correntinhas. E na minha terceira, eu vou repetir os meus dois pontos altos juntos aqui na mesma correntinha, ó. Novamente, uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou contar, vou pular aqui, ó, uma, duas. E na terceira, eu vou repetir o meu bloquinho de duas correntinhas. E nós vamos seguir assim, ó, até o final aqui das nossas correntinhas. Trabalhando uma, duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular um, dois. E na correntinha de número três, vou trabalhar meus dois pontos altos na mesma correntinha. Nós vamos seguir aqui até o final, até ficarmos aqui com um total de dezessete bloquinhos. Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Ó, voltei aqui, meninas, com a minha carreirinha aqui finalizada, ó. Como falei pra vocês, ficamos com dezessete bloquinhos aqui. Deixa eu já dar uma dica aqui. Se você quiser aumentar a sua largura aqui, a largura, tá, meninas? Depois eu vou explicar sobre o comprimento. Você vai precisar aumentar aqui doze correntinhas. De doze em doze, que é pro nosso biquinho depois dar certo, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, vou fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, ó. Vou virar o meu trabalho, mas primeiro aqui eu vou laçar o meu fio, tá? Lacei o meu fio, vou virar o meu trabalho. E aqui, nesse espacinho de duas correntinhas, vou trabalhar um ponto alto. Nós vamos fazer bloquinhos de dois pontos altos por toda a volta do nosso trabalho. Então, contando com as três correntinhas que iniciamos mais esse ponto alto, já temos aqui os nossos bloquinhos de dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou aqui para o meu próximo espaço. Aqui, vou repetir o meu bloquinho de dois pontos altos. Novamente, uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu fio aqui no meu próximo espacinho. Vou trabalhar os meus dois pontos altos. E vai ser assim até chegarmos no final da nossa carreira. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final só pra gente iniciar a próxima carreira, porque vai ser assim. Uma carreira a gente inicia com os dois pontos altos, a outra a gente inicia com um espacinho igual essa daqui. Vai ser uma repetição, mas como não expliquei ela ainda pra vocês, eu vou explicar essa próxima. E depois a gente dá continuidade somente fazendo as carreiras de ida e volta. E eu vou passar pra vocês a quantidade de carreiras, tá bom? Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês no final desta carreira. Voltei aqui, meninas, ó, bem no finalzinho da minha carreira. E vou dar uma explicaçãozinha aqui pra vocês, que vocês precisam observar pro trabalho de vocês seguir retinho, tá? Ó, vou laçar o meu... Eu trabalhei aqui dentro do meu espacinho um ponto alto. O meu último ponto alto aqui, quando a gente finaliza a carreira com bloquinhos aqui de dois pontos altos, a gente precisa laçar o fio. E você vai contar. Aqui nós temos, ó, um total de sete correntinhas. Que são duas, que vai equivaler o nosso espaço. Três, que vai equivaler o nosso ponto alto. E mais duas, que vai equivaler aqui o nosso espaço. Então, nós vamos contar aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho uma. Aqui eu tenho uma segunda. E aqui no meu caso, vai ser a cabecinha da minha terceira correntinha. Que vai ser onde eu vou trabalhar o meu ponto. Então, a gente precisa, ó. Deixa eu explicar melhor pra vocês. A gente vai precisar sempre trabalhar aqui, ó. Em cima daquela terceira correntinha. Que vai ser... Que vai equivaler o nosso ponto alto aqui pro nosso trabalho seguir retinho. Então, vamos contar. Aqui eu tenho um total de sete. Aqui eu vou contar uma, duas, pra ser o meu espacinho. Como a gente deixou aqui nos outros espacinhos. Aí, eu vou contar aqui, ó. Uma, duas. E no caso, a terceira. Que vai ser o do meu ponto alto. E é nessa terceira que eu trabalhei aqui o meu ponto alto. E aqui nós vamos ficar novamente com duas. Que vai ser o nosso espacinho. A gente precisa observar isso daqui. Pro nosso trabalho seguir retinho. Finalizei aqui a minha carreira. Com o meu bloquinho de dois pontos altos. Eu vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio. Vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Vou vir aqui no meu primeiro espacinho. E vou trabalhar os meus dois pontos altos. Nessa carreira, nós vamos iniciar e finalizar o nosso trabalho com o nosso espacinho. Na anterior, nós iniciamos e finalizamos com os nossos bloquinhos. Eu vou seguir e volto só mais uma vez pra explicar esse final pra vocês, tá? Que, pra não ficar dúvidas. Então, vai ser isso. Vamos seguir aqui. Trabalhando os nossos bloquinhos. E eu volto aqui no final. Ó, voltei aqui, meninas. Pra finalizar essa carreira com vocês. Pra não ficar dúvidas. Cheguei aqui no meu último espacinho, ó. Fiz os meus dois pontos. Vou trabalhar também duas correntinhas aqui, tá? Ó, uma, duas. Vou laçar o meu fio e vou vir aqui no meu último ponto. E aqui, como eu expliquei pra vocês aqui na nossa parte. É onde a gente inicia com esse espacinho. Aqui também a gente precisa seguir direitinho, ó. Tem uma, duas, na terceira correntinha. É onde eu vou trabalhar o meu ponto alto, ó. E aqui, a gente finalizou a nossa carreirinha com um espacinho. Começamos e finalizamos com um espacinho. E depois aqui vai ficar retinho, tá? Ó, finalizei aqui. Vou contar um... Vou fazer uma, duas, três. Vou laçar a minha agulha. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro. Ó. Fiquei aqui com o meu bloquinho de dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Vou laçar o meu trabalho. Vou para o próximo espaço. E vou repetir o meu bloquinho. E agora, meninas, a partir daqui é só repetição. Carreiras de ida e volta trabalhando nossos bloquinhos. A única preocupação aqui é a hora que chegar aqui e a gente trabalhar em cima da terceira correntinha. Aqui no espacinho, ó. A gente vai trabalhar um ponto alto. E aqui no final, a gente vai contar, ó. Uma, duas. Aqui fica mais fácil pra ver. Fica uma, duas. E na terceira correntinha, onde nós vamos trabalhar o nosso ponto alto, pro nosso trabalho seguir retinho aqui, tá? E vou explicar pra vocês também agora. Ó, nós vamos precisar aqui de carreiras múltiplas de seis, tá bom? De seis em seis, que é pra dar certo o nosso bico. E no final, nós vamos fazer, nós vamos trabalhar múltiplos de seis. E no final, em vez de fazer seis carreirinhas, nós vamos fazer só quatro. Tá bom? Mas eu vou explicar aqui e depois, no final, eu vou passar a quantidade certinha pra vocês. Eu vou seguir fazendo aqui, meninas, um total de doze carreiras, tá? Que é onde eu vou fazer a minha troca de cor. Eu vou fazer as minhas doze carreiras, aí eu volto com vocês pra explicar aqui como que eu faço a minha troca de cor, pra gente não ter dúvidas, tá bom? Eu tenho aqui quatro, vou fazer até completar um total de doze e volto com vocês. Ó, voltei aqui, meninas, com as minhas doze carreirinhas finalizadas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, eu vou fazer uma troca de cor. E daí, é vocês que decidem com quantas carreirinhas você vai fazer. O interessante é só depois, no final, a gente ter carreiras múltiplas de seis. Mais quatro carreirinhas, como eu expliquei pra vocês. Mas eu vou passar aqui depois a quantidade certinha de carreiras que eu fiz, tá? Eu vim aqui só mostrar pra vocês a troca de cores. Cheguei aqui no final, ó, da minha carreira de número doze. E cortei aqui o meu fio. Eu tava seguindo, trabalhando aqui nessa parte aqui mesmo. Aqui desse lado, aqui do nosso direito. Que nós estamos agora, né? Nós estamos trabalhando carreiras de ida e volta, direito e avesso. Eu estou aqui, ó, no meu direito da carreirinha. Eu vou fazer aqui a minha laçadinha. Se vocês costumam aí começar de outra maneira, não tem problema, tá? Eu vou fazer aqui a minha laçadinha. Puxei bem aqui, ó. E eu vou virar o meu trabalho. Porque nós estamos trabalhando carreiras de ida e volta. Essa aqui eu trabalhei aqui no direito. Então, agora eu preciso voltar no esquerdo. Virei aqui o meu trabalho. Vou vir aqui, ó, no nosso primeiro ponto. Que a gente tem aqui, ó. Primeiro pontinho aqui. Vou inserir a minha agulha, ó. E vou prender aqui com um ponto baixo. Fiquei aqui com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Lembra que aqui a gente faz cinco? Mais o meu ponto baixo já vai equivaler aqui a minha primeira correntinha, tá? Fiz aqui um ponto baixo, mais quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio e vou aqui no meu espacinho. E vou trabalhar o meu bloquinho de dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. E vou trabalhar aqui o meu bloquinho de dois pontos altos. E nós vamos seguir, meninas, com a mesma repetição. E se você fizer, for fazer aqui a sua troca. Em vez de você tá com um bloquinho aqui. Se tiver com esse espacinho aqui, ó. Aí, vocês vão contar aqui as três correntinhas. Como expliquei pra vocês. Uma, duas. E na terceira, você vai prender o seu fio. Trabalhar aqui o seu ponto alto. E no espacinho, mais um ponto alto, tá bom? Eu vou seguir aqui com o meu trabalho. E vou voltar, meninas, com as minhas carreiras já finalizadas. Vou fazer mais uma troca de cor aqui. Mas já expliquei pra vocês. Vai ser isso aqui mesmo. Então, eu vou voltar com as minhas carreiras já finalizadas, tá bom? Pra gente dar continuidade ao nosso bico. Porque, sendo assim, a nossa parte aqui do corpo já vai estar trabalhada. Eu só vou passar pra vocês a quantidade de carreiras. Meninas, voltei aqui, ó. Com as minhas quantidades de carreirinhas aqui finalizadas, ó. Aqui, meninas, eu fiz um total de cinquenta e duas carreiras. Como expliquei pra vocês. Eu fui fazendo assim, ó. Deixa eu virar aqui. Eu fui fazendo aqui, ó. Como expliquei pra vocês, que são múltiplos de seis. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, a gente faz um bico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Doze. Eu fiz doze carreirinhas aqui. Fiz mais doze aqui. Aqui, nesse vermelho, pra dividir, eu fiz aqui catorze. Como falei pra vocês que a gente ia fazer seis, seis, seis. E no final, catorze. Mas, como eu queria fazer pra ficar por igual aqui. Aqui, eu fiz catorze. E aqui, eu fiz mais catorze. Um total de cinquenta e duas carreirinhas. Então, se vocês quiserem colocar mais cores aí. Vocês só tem que observar que no final, vocês vão precisar ficar com múltiplos de seis. Quando eu falo múltiplos de seis, são seis carreirinhas, tá? E no final, quatro carreirinhas. Pra dar certo o bico de vocês. Agora, então, nós vamos começar aqui, ó. A parte do nosso... A trabalhar aqui o nosso bico. Eu vou só baixar um pouquinho aqui a minha câmera. Pra ficar mais próximo aqui. Pra gente começar. E aí, você pode escolher aí qualquer cantinho. Pra você tá começando, tá? Ó. Vou fazer com a minha cor... Meu bico aqui vai ser na cor areia, tá? Vou fazer aqui a minha laçadinha inicial. Ó. Fiz aqui a minha laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó. Vai ser bem aqui onde a gente tem o bloquinho de dois pontos altos. Eu vou deixar esse daqui e vou trabalhar nesse aqui, ó. Vou pular esse e vou trabalhar nesse aqui do meu canto. Aqui, ó. Vou prender o meu fio com um ponto baixo. Peraí que eu repuxei aqui. Vou fazer aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui o nosso fio já vai ficar presinho. Deixa eu voltar aqui, porque eu sou... Não posso ver aqui um fiozinho solto aqui. E deixar ele, né, meninas? Ó. Pronto. Vou vir aqui. Onde eu tenho aqui as três correntinhas. Vou prender aqui na terceira. Com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo. Vou fazer mais uma correntinha e no mesmo lugar um ponto baixo. Ficamos aqui com dois pontos baixos na cabecinha do nosso ponto e uma correntinha. Aqui vai ser o nosso canto. Vou vir aqui, ó. E vou trabalhar agora abraçando o meu ponto aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um... Dois pontos baixos. Ó. Então, até aqui ficamos assim. Comecei aqui. Aqui na cabecinha do meu ponto eu trabalhei um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Aqui abraçando o meu ponto e aqui já vai ser a nossa parte reta, ó. Esse aqui já vai ser... Esse aqui é o nosso canto e aqui já é a nossa parte reta, tá vendo? Aqui eu vou trabalhar assim, ó. Para cada pontinho que a gente tem deitado aqui, eu vou trabalhar dois pontos baixos, ó. Dois pontos baixos. Trabalhei os meus dois pontos baixos. Vou para o próximo ponto, ó. Veja que aqui a gente tá naquele espacinho. Agora, eu tenho um dos meus bloquinhos aqui. Vou abraçar esse pontinho aqui. E vou trabalhar aqui um ponto baixo. Um... Dois. Trabalhei dois, vou para o próximo. Vou trabalhar dois. Vou para o próximo. Vou trabalhar dois. E nós vamos seguir trabalhando assim até chegarmos aqui no final do nosso trabalho aqui da nossa lateral. Ó, como eu falei para vocês, estou trabalhando aqui a lateral. Vou dar continuidade, porque aqui não tem segredo. São dois pontos baixos aqui abraçando o nosso ponto que tá aqui deitado, ó. Por todo o nosso trabalho. E eu volto com vocês aqui no final. Ó, voltei aqui, meninas. Trabalhei aqui por toda a minha lateral, ó. Como expliquei para vocês. Trabalhei os meus dois pontinhos baixos para cada pontinho deitado que a gente tinha aqui, ó. Ficamos assim. Eu vou... Agora, eu cheguei aqui no finalzinho para fazer o canto com vocês, ó. Fiz aqui os meus dois pontinhos. Aqui onde a gente tem o nosso bloquinho. Vou vir aqui para o meu espaço, ó. E vou fazer os dois pontinhos. E aqui é importante, meninas, que vocês contem aqui, ó. Uma, duas, três. Nessa correntinha aqui, ó. Que vai sendo a gente que vai trabalhar o nosso canto, tá? Então, eu vou até, ó. Antes de fazer os meus pontos aqui. Eu vou dar uma alongadinha nela para ela ficar aqui. Ó. Vou trabalhar um... Dois pontinhos aqui. No meu pontinho deitado. E a correntinha que eu aluguei tá aqui, ó. Aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha. E no mesmo lugar, mais um pontinho baixo. Fiquei assim com o meu cantinho aqui trabalhado. Agora, nós vamos trabalhar aqui, ó. Na nossa largura. Que é a nossa parte menor aqui do trabalho, ó. Ó. O fone nem quer ficar aqui. Então, aqui, ó. Aqui foi onde nós começamos a nossa carreira, tá, meninas? Essa parte aqui, ela é um pouquinho diferente da nossa outra parte aqui da largura. Mas, eu vou explicar pra vocês. Aqui, nós vamos trabalhar, ó. Dois pontinhos baixos. Aqui, ó. Um ponto baixo. Dois pontos baixos. No nosso espacinho de correntinha. No nosso espacinho de duas correntinhas. E repara que aqui foi onde iniciamos o nosso trabalho, tá bom? Vocês tem que observar isso daí também. Aqui foi a lateral aqui, ó. Onde iniciamos o nosso trabalho. Se vocês for reparar aqui, nós temos dois pontinhos trabalhado aqui numa única correntinha, tá? Então, aqui onde nós trabalhamos, ó. Os nossos dois pontos juntos. Nós vamos trabalhar uma correntinha. E aqui no nosso espacinho, nós vamos trabalhar duas. Aqui onde nós trabalhamos o nosso ponto. Nós vamos trabalhar um ponto. Os nossos dois pontos. Nós vamos trabalhar um pontinho baixo. E na nossa correntinha, nós vamos trabalhar dois. E nós vamos seguir trabalhando assim. Até chegarmos aqui no nosso finalzinho. Onde temos o nosso outro canto. Aqui nos nossos dois pontos. Onde a gente trabalhou junto. Nós vamos trabalhar um ponto baixo. E no nosso espacinho, nós vamos trabalhar dois. Vamos ficar assim. Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no finalzinho pra gente fazer o canto. Ó. Fiz aqui, meninas, por toda a minha parte aqui, ó. Aquela parte onde iniciamos. A nossa parte menor. A nossa largura, né? Fiz como expliquei pra vocês. Dois pontinhos baixos no espacinho. E aqui na correntinha onde a gente trabalhou os dois pontinhos juntos. Eu trabalhei um pontinho baixo, ó. Fiz assim por toda a minha parte aqui. Cheguei aqui no final. Aqui no final, eu trabalhei os meus dois pontinhos baixos. E aqui, ó. Nós temos uma correntinha onde a gente finalizou a nossa primeira carreira. Aqui eu tenho um ponto alto. Então, vai ser na cabecinha desse ponto aqui. Ou seja, no pé. No pezinho desse ponto, tá? Que é que a gente finalizou. Aqui, eu vou inserir a minha agulha, ó. E vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Uma correntinha. E no mesmo lugar, um pontinho baixo. Aqui, como eu fiz o arremate já do fio, ele ficou mais apertadinho. Ó. Trabalhei aqui um pontinho baixo. Uma correntinha e um pontinho baixo aqui no pezinho do meu ponto. Tá vendo? Agora, nós vamos pra nossa parte, pra nossa lateral novamente. Pra nosso, pro nosso comprimento aqui do tapete. Como já expliquei pra vocês na outra parte, vai ser a mesma repetição. Nós vamos vir aqui, ó. Trabalhar aqui, abraçando o nosso ponto. Trabalhando dois pontinhos baixos. E pra cada pontinho que a gente tem deitado aqui, nós vamos trabalhar os nossos dois pontinhos baixos. E o ideal também é que vocês deixem ele aí mais folgadinho, ó. Pra não repuxar o trabalho de vocês, tá? É, porque aqui, se eu colocar uma outra quantidade de pontos, ele vai ficar embabadado. Tá bom, meninas? No meu ponto. Se vocês quiserem tentar, se estiver repuxando. Mas no meu ponto, se eu colocar aqui, ele vai ficar embabadado, tá bom? Então, nós vamos seguir trabalhando assim, até chegarmos no final aqui da nossa lateral. Porque, como falei pra vocês, essa nossa parte aqui, ó. Que é onde a gente finalizou. Ela é um pouquinho diferente, porque aqui nós temos o nosso espacinho de duas correntinhas e os nossos dois pontos. Então, eu vou continuar aqui na minha parte reta. E volto com vocês aqui no final da minha parte reta, tá bom? Pra gente fazer o nosso canto. Trabalhei aqui, meninas, a minha lateral novamente, ó. Cheguei aqui no final dela. Aqui, ó. Onde nós vamos iniciar aqui a nossa partinha aqui da nossa largura, tá? Ó, cheguei aqui, trabalhei aqui no meu... Aqui nós temos aquele bloquinho, tá vendo, ó? De dois pontinhos. Trabalhei aqui abraçando o meu ponto. Trabalhei os dois pontinhos baixos. Agora, aqui na cabecinha do meu ponto, ó. Vou trabalhar um pontinho baixo, uma correntinha no mesmo lugar. Mais um pontinho baixo na cabecinha do meu ponto. Agora, nós vamos vir aqui pra nossa parte aqui reta, ó. Ó, cheguei aqui na cabecinha do meu ponto. Fiz aqui os meus dois pontinhos baixos. Vou aqui para o meu próximo ponto, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Um pontinho baixo. Aqui, nesse primeiro espacinho, ó. No primeiro e no último, tá? Nós vamos trabalhar aqui dentro, ó. Um, dois. Dois pontinhos baixos. Aqui nós temos um bloquinho de dois pontos. Para cada um deles, aqui, ó. Nós vamos trabalhar um pontinho baixo. Um, dois. Próximo espacinho. A partir daqui, ó. Nós vamos trabalhar um pontinho baixo. No nosso bloquinho. Um. Um para cada um dos nossos pontos altos, ó. Trabalhei dois. E nós vamos seguir assim até chegarmos aqui no final. E aqui no final, ó. Nesse último espacinho aqui também, a gente vai trabalhar dois pontinhos, tá? Que é pra quantidade dar certinha com a nossa outra parte aqui, tá bom? Então, eu vou continuar e a partir daqui, eu vou trabalhar assim, como eu expliquei pra vocês. Só mais uma vez aqui, eu vou repassar. No nosso espacinho, nós vamos trabalhar somente um pontinho. E aqui, para cada ponto, ó. Nós vamos trabalhar um pontinho baixo para cada um. Aqui no espacinho, um ponto baixo. Somente aqui no começo. E aqui no final, nós vamos trabalhar dois. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dessa carreira. Ó. Cheguei aqui no final. Como falei pra vocês. Aqui no meu último espacinho, ó. No espacinho, tá vendo? Eu trabalhei dois pontinhos baixos. Aqui, eu ainda tenho um pontinho pra trabalhar. Um pontinho alto aqui da nossa carreira anterior, ó. Aqui na cabecinha dele, vou fazer um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo. Vou vir aqui onde iniciamos, ó. Nosso trabalho. Naquela... Naquela... No primeiro pontinho aqui, ó. Vou inserir aqui a minha agulha. Vou buscar aqui a minha laçada. E vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar, eu vou trabalhar um pontinho baixo. Nós já estamos dando início aqui a nossa próxima carreira. Aqui, ó. Na carreira anterior, onde a gente fez um ponto baixo, uma correntinha, mais um ponto baixo, ó. Ele tá aqui. Você só tem que observar, porque no meu caso aqui ficou bem apertadinho, ó. Aqui dentro dessa correntinha, ó. Se tiver muito apertado, vocês podem pegar aqui em cima, tá? Mas eu vou pegar aqui dentro mesmo. Aqui dentro, onde a gente tem essa correntinha, ó. Vou buscar aqui o meu ponto. Vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. No mesmo lugar. Vou buscar a minha laçada. E vou fazer... Mais um pontinho baixo. Nós vamos ficar com dois pontinhos baixos. Onde aqui na carreira anterior, a gente fez aquela correntinha. E aqui, ó. Do nosso ladinho aqui, nós temos o nosso pontinho baixo. Eu vou trabalhar aqui um pontinho baixo. Então, nós ficamos assim. Finalizei aqui. Subi uma correntinha. No mesmo lugar, fiz um pontinho baixo. E aqui no nosso canto, onde a gente tinha uma correntinha, a gente trabalhou dois pontinhos baixos. Agora, nós vamos seguir trabalhando aqui por toda a nossa lateral pontos baixos sobre pontos baixos. Por toda a volta do nosso trabalho, meninas. Nós vamos trabalhar pontos baixos sobre pontos baixos. Não tem segredo. A nossa única diferença vai ser no nosso canto. Onde a gente tinha aquela correntinha que a gente vai colocar dois pontinhos aqui. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dessa lateral. Só pra explicar mais uma vez aqui, pra não ficar dúvida. Depois a gente faz o restante sozinha, tá? E volta só pra finalizar. Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês. Ó, meninas. Trabalhei aqui toda a minha lateral, ó. E voltei aqui com vocês pra explicar mais uma vez o nosso canto. E vejam aqui, ó. Como que o nosso trabalho, ele fica retinho aqui, sem repuxar e nem nada. No meu ponto, né? Ó, cheguei aqui no meu canto. Veja que aqui na cabecinha do meu ponto aqui, ainda da parte vermelha. Aqui na cabecinha do ponto, eu trabalhei esses dois pontinhos baixos. Aqui nessa carreira, ó, sobre o meu pontinho baixo aqui, eu já trabalhei um ponto baixo. E agora, eu tenho aquela correntinha que a gente trabalhou entre os nossos pontinhos baixos aqui no canto. E vai ser aqui nela, ó. Nessa correntinha, que eu vou trabalhar dois pontinhos baixos. E dessa vez, eu vou trabalhar sem espaço de correntinha. Ó, um ponto baixo. Novamente, mais um pontinho baixo. Fiquei com dois pontinhos baixos trabalhados assim, aqui. E nós já fizemos um, esse daqui é o nosso segundo canto. E nos nossos dois próximos cantos, vai ser essa mesma repetição, tá? E o restante é ponto baixo sobre ponto baixo. Por isso que eu não vou fazer todos os cantos com vocês, ó. Aí, eu trabalhei aqui os meus dois pontinhos baixos. Vou aqui no meu próximo ponto baixo, que ainda é o pontinho que tá aqui, ó, junto com o outro. Que é separado por uma correntinha. E vou trabalhar aqui nele um pontinho baixo também. E vou seguir trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. E nos nossos outros dois cantos, vai ser essa mesma repetição. Eu vou dar continuidade, volto com vocês no final desta carreirinha. Com a minha volta toda completa de pontos baixos. Voltei aqui, meninas, ó. Como falei pra vocês, por toda a minha carreira. Eu trabalhei os meus pontinhos baixos. E a nossa única diferença era nos nossos quatro cantos, né? Que onde eu tinha aquela correntinha, eu trabalhei dois pontinhos baixos somente. Cheguei aqui no final, ó, da minha carreira. Vou vir aqui, ó. Onde iniciamos, ó. Cheguei aqui no final. Aqui no meu último ponto, trabalhei um pontinho baixo. Vou vir aqui onde iniciamos a nossa carreirinha, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar, meninas, para o meu próximo ponto aqui, ó. Que vai ser bem o primeiro pontinho que tá aqui dentro do meu espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Caminhei aqui com ponto baixíssimo, ó. Vou subir aqui um total de seis correntinhas. Uma. Ó. Não, na verdade, vou fazer primeiro um ponto baixo. Se quiser fazer as seis correntinhas, pode fazer. E depois você vai finalizar nessa primeira correntinha. Mas eu vou fazer um ponto baixo primeiro. Vou fazer uma correntinha. No mesmo lugar. Um ponto baixo. Ó. Vou subir uma. Duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas, tá? E vou vir aqui nesse próximo pontinho, ó. São os dois que tá junto aqui na correntinha. E vou prender com ponto baixo. Tá? Ficamos assim. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Um ponto baixo aqui no nosso canto. Agora, nós vamos seguir fazendo uma repetiçãozinha aqui, meninas. Ó. Vou fazer... Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui na minha base, vou pular um, dois, três. E no quarto, eu vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Na minha base, vou pular um, dois, três. E no quarto, vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Na minha base, vou pular um, dois, três. E no quarto, eu vou prender com ponto baixo. Nós vamos seguir trabalhando assim, fazendo cinco correntes, pulando três pontinhos de base. Pulando no quarto com ponto... Prendendo no quarto com ponto baixo. Até chegarmos aqui no final da nossa parte... Da nossa lateral. Aqui. Vou dar continuidade e chego aqui no final com vocês. Ó. Fui fazendo aqui, meninas. Voltei aqui e fui fazendo como falei pra vocês, ó. Pulando aqui três. É, fazendo cinco correntinhas, pulando três pontinhos de base. E assim, eu fui fazendo aqui por todo o meu trabalho. Aqui no final, ó. A gente teve uma adaptação. Nessas três alcinhas aqui, ó. Eu fiz cinco correntinhas. E aqui, em vez de pular somente três pontinhos de base, eu pulei quatro, tá? Nessas três últimas correntinhas. Uma, duas, três. Eu pulei quatro pontinhos de base aqui. Ó. Meu último ponto baixo aqui da minha última alcinha, eu fiz aqui no meu... Bem sobre o meu primeiro ponto baixinho, que nós temos dois aqui junto aqui no canto, ó. Que a gente fez nessa correntinha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou aqui para o meu próximo pontinho, ó. E vou trabalhar um pontinho baixo. Ficamos assim. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E agora, nós vamos aqui pra nossa parte reta. Vou seguir pulando aqui, ó. Um, dois, três, e no quarto eu prendo com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Quatro, cinco. Vou pular um, dois, três. E no quarto eu prendo com um ponto baixo. Ó. E vou seguir assim até chegar aqui no meu canto. Fazendo essa mesma repetição. Eu vou dar continuidade. Se tiver alguma diferença aqui, eu volto e mostro pra vocês. Ó. Voltei aqui, meninas. E aqui na nossa parte aqui da largura, deu certinho, tá? Fiz aqui cinco correntinhas. É... Pulei um, dois, três pontinhos de base e prendi no quarto. Aí, eu vou explicar aqui pra vocês com essa... Essa... A dinâmica desse bico aqui, ó. Pra fazer o nosso bico, nós precisamos de doze pontinhos aqui, ó. Doze pontinhos aqui na nossa... Na nossa... Nessa quantidade aqui dos nossos pontinhos baixos. Porque nós precisamos de três alcinhas dessa aqui. Se você for contar, nós precisamos aqui de múltiplos de doze. E aí, eu fiz a contagem e eu precisei fazer esse ajuste aqui. Porque na hora da contagem, eu esqueci que essa nossa alcinha aqui, a gente não ia pular os nossos três pontinhos. Aí, por isso que eu precisei fazer essa adaptação. Então, o que eu sugiro? Que na hora que vocês forem fazer essa quantidade aqui, ó. Dessas carreirinhas. Onde eu falei. Se vocês quiserem também. Porque se não quiserem, podem muito bem fazer essa adaptaçãozinha aqui. Que não vai mudar nada. Mas só pra explicar pra vocês. Se vocês quiserem que bata certinho aqui o bico de vocês. E que não precise fazer essa adaptação. É só você diminuir duas carreirinhas dessa daqui, ó. Na base de vocês aqui, tá? Em vez de cinquenta e oito, fazer só um total de cinquenta. Tá bom, meninas? Mas essa adaptação aqui é tranquila também de fazer. Aí, eu tô passando essa quantidade de doze aqui. De doze múltiplos de doze na lateral. Porque com essa... Com esse múltiplozinho aqui, você faz a medida que você quiser. Aí, eu só expliquei aqui pra deixar claro pra vocês. Porque eu tinha feito todo o meu cálculo aqui certinho. E aí, eu precisei adaptar essas três aqui. Justamente porque eu esqueci que aqui nessa carreirinha a gente não ia pular, entendeu? É só por isso que eu tô explicando. Mas assim, dá certinho também. Aqui na minha parte reta, ó. Ou na minha parte aqui da largura. Fiz aqui os meus. Deu certinho, ó. Cheguei aqui no meu último ponto. E veja que o meu ponto é bem aqui sobre o meu primeiro pontinho aqui. Onde a gente tem a correntinha. Aqui, nós vamos fazer essas cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E eu vou vir aqui no próximo pontinho baixo. Ó. No próximo ponto e fazer o meu pontinho baixo. E aqui, nós vamos fazer a mesma sequência da ultralateral, tá? Aí, pro nosso bico dar certinho aqui. Nós já vamos começar com a nossa adaptaçãozinha. Já que a gente finalizou com elas pra ficar do mesmo lado aqui. E não dá diferença no nosso trabalho, tá bom, meninas? Vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Ó. Cinco correntinhas e pulo três vezes. Em vez de pular três pontinhos aqui, eu vou pular quatro. Um, dois, três, quatro. E na quinta correntinha, eu vou trabalhar o meu ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. E na quinta correntinha, eu vou pular o meu ponto baixo. Já fiz por duas vezes, falta mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Na minha base, eu vou pular um, dois, três, quatro. E no quinto, eu vou prender com ponto baixo. Pronto. Fiz aqui a minha adaptação como fiz do outro lado. A partir daqui, a gente começa a fazer cinco correntinhas. E vamos pular apenas três pontinhos de base. Um, dois, três. E no quarto, vamos prender com ponto baixo. E vamos seguir fazendo assim até o final ali da nossa lateral. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três de base. E no quatro, ponto baixo. Eu vou seguir aqui. E volto com vocês aqui no final da nossa lateral. Ó, voltei aqui, meninas. Fiz aqui por toda a minha lateral. Como falei pra vocês. Comecei com a nossa adaptaçãozinha aqui, ó. Pulando, fazendo cinco correntinhas. Pulando quatro pontinhos de base por três vezes. Segui fazendo aqui, ó. Por toda a volta aqui. Até chegar aqui no final. Aqui no final. No primeiro pontinho aqui. Eu prendi com ponto baixo. Fiz as minhas cinco alcinhas. E no próximo pontinho aqui do nosso canto. Eu fiz o meu pontinho baixo. Como fiz nos outros cantos. Aí, eu já dei início aqui a minha parte oval. Porque eu não tinha mais segredo. Era a mesma repetição. Cinco correntinhas. Pulando três pontinhos de base. No quarto, prendendo com ponto baixo. Segui fazendo assim. Até cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou fazer aqui as minhas três, as minhas cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui vai me sobrar os três pontinhos, ó. Que a gente precisa. Um, dois. E esse aqui é o terceiro. Onde a gente caminhou com ponto baixíssimo. E eu vou vir aqui, ó. Onde iniciamos a carreira. No nosso pontinho baixo. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, ó. Aqui mesmo. Ó. Fechei com ponto baixíssimo. Vou puxar aqui. Ficou um fiozinho aqui pra trás. Ó. Fechei com ponto baixíssimo. Aqui mesmo, ó. Vou inserir minha agulha aqui na minha alcinha. Vou fazer mais um pontinho baixíssimo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar aqui dentro da minha alcinha. Cinco correntinhas aqui do canto. Um total, meninas, de treze pontos altos. Tá bom? Ó. Três. Quatro. Vou fazer aqui os meus treze. E volto aqui. Ó, meninas. Fiz aqui os meus treze pontos altos. Aqui no meu canto. Como falei pra vocês, ó. Vou vir aqui na minha primeira alcinha. Vou prender com ponto baixo. Prendi com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou aqui na próxima alcinha. E vou prender com ponto baixo. Fiquei com uma... Fiquei com um bloquinho aqui de treze pontos altos. E uma alcinha de cinco correntinhas. Vou laçar o meu fio. E vou aqui na minha próxima alcinha, ó. E aqui, eu vou trabalhar, meninas... Um total... Ó, um total de nove pontos altos. Tá bom? Ó. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Vou vir aqui na minha próxima alcinha. Vou prender com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. Aqui mesmo, a gente já laça o nosso fio. E vamos para o próximo espaço. E repetir aqui os nove pontos altos. Meninas, essa daqui, ó. Vai ser a sequência por toda a volta do nosso trabalho, tá? Então, vou explicar aqui direitinho pra vocês. Vou finalizar aqui o nosso bloquinho e vou explicar pra vocês. Ó. Sete. Oito. Nove. Nove pontos altos. Vou vir aqui na minha alcinha, ó. Vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. E daqui mesmo, sem espaço de correntinha nenhum, a gente laça o fio e já vai pro próximo espacinho. E começa a nossa repetição de nove pontos altos. Ó. Nós vamos seguir trabalhando assim, meninas, por toda a volta do nosso trabalho, ó. Nós vamos ficar... Aqui no canto, nós ficamos com treze pontos altos. Nós vamos fazer uma alcinha com cinco correntinhas. Vamos intercalar um bloquinho aqui, ó. De nove pontos baixos, uma alcinha de cinco correntinhas. Um bloquinho, uma alcinha de cinco correntinhas. Até chegarmos no nosso canto. No nosso canto, a diferença é que aqui dentro do nosso espacinho de cinco correntinhas, nós vamos trabalhar treze pontos altos. E nós vamos fazer assim, meninas, nos três cantos que faltam. Nós já fizemos um. Aí, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente finalizar e dar início à próxima carreira. Porque aqui só é repetição, ó. Vou fazer aqui o meu bloquinho. Finalizei o meu bloquinho, vou na próxima alcinha, prendo com ponto baixo, faço as minhas cinco correntinhas. Próxima alcinha, ponto baixo. E daí mesmo, já inicio o meu bloquinho. Então, não tem segredo. Eu vou dar continuidade e volto com vocês no final dessa carreira. A nossa única diferença é o nosso canto, que a gente trabalha um total de treze pontos altos, tá bom? Eu vou dar continuidade e volto com vocês aqui no final dessa carreira. Meninas, fiz por toda a minha volta, como falei pra vocês. Ó. A única diferença nossa foi aqui o nosso canto, que nós trabalhamos aqui treze pontos altos. Ficamos, é, com uma alcinha de cinco correntinhas. Intercalando aqui os nossos bloquinhos, ó. De nove pontos altos. E aqui no nosso canto, de treze pontos altos. Essa daqui foi a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Cheguei aqui no final da minha carreira, ó. Fiz o meu bloquinho. Fiz as minhas cinco alcinhas. Fim aqui na minha última correntinha e prendi com ponto baixo. Agora, eu vou vir aqui onde iniciamos, ó. Tenho uma, duas e na terceira correntinha. Eu vou buscar o cima e fazer aqui um ponto baixíssimo. Assim, a gente finaliza aqui a nossa carreira. Aqui mesmo, ó. Eu vou começar a fazer correntinhas. Vou fazer uma, duas, três. Pra equivaler o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma de separação. Vou laçar o meu fio e vou aqui no meu próximo ponto, ó. E vou trabalhar um ponto alto. Agora aqui, nós vamos intercalar. Vai ser uma repetição de pontos altos, mas agora nós vamos intercalar um ponto alto e uma correntinha, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, aqui nós vamos ficar com um total de treze pontos altos. Intercalados por uma correntinha. Ó. Um ponto alto, uma correntinha. Já tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui nós vamos ficar novamente com os nossos treze pontos altos intercalados aqui, ó. Por uma correntinha. Fiz aqui os meus treze pontos altos intercalados aqui por uma correntinha, ó. Vou vir aqui na minha primeira alcinha de cinco correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Prendi aqui com um ponto baixo, vou laçar o meu fio, ó. E vou parar o meu bloquinho onde eu tenho nove pontos altos. E aqui eu vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Até ficarmos aqui, meninas, com um total de nove pontos altos e uma correntinha. E essa, novamente, vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Vamos ficar com um total de nove pontos altos intercalados por uma correntinha. Ó, tô chegando aqui no meu final. No meu último ponto, ponto de número nove, ó. Cheguei aqui no final do meu ponto de número nove. O que que nós vamos fazer? Aqui na alcinha, nós vamos prender com um ponto baixo, ó. Quando a gente finaliza aqui o nosso ponto, ó, sem correntinha nenhuma, a gente já vai pra nossa alcinha. Trabalha um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, a gente já laça o nosso fio e começa novamente a repetição. Então, nós vamos seguir fazendo assim, ó, por toda a volta do nosso trabalho. Inclusive, aqui no nosso canto, onde a gente tem treze pontos altos, a gente trabalha aqui os treze pontos altos. Aqui na alcinha, prende com ponto baixo, sem nenhuma correntinha de espaço, tá? Então, nós vamos seguir assim, trabalhando aqui por toda a volta do nosso trabalho. E eu volto aqui no final com vocês. Cheguei aqui, meninas, ó, no final da minha carreira. Como falei pra vocês, fiz aqui como falei pra vocês, ó. Aqui no nosso canto, treze pontos altos separados por uma correntinha. Aqui na nossa alcinha, nós prendemos com ponto baixo. Nos nossos bloquinhos de nove pontos altos, fizemos nove pontos altos separados por uma correntinha. E cheguei aqui no final do meu trabalho, ó. Fiz aqui na minha alcinha o meu pontinho baixo. Agora, eu vou vir aqui, ó, aqui onde iniciamos. Uma, duas, na terceira correntinha. Vou inserir a minha agulha, vou buscar aqui o meu fio, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. E no mesmo lugar, um pontinho baixo. Ó, uma correntinha, um pontinho baixo. Vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio. E aqui no próximo, no ponto alto aqui no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Meninas, e observem aí que todos os nossos quatro cantos vai ser essa mesma repetição, tá? Pra eu não ter que repassar todos com vocês, porque é a mesma repetição, ó. No primeiro ponto, nós fizemos um ponto baixo, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Ó, vamos fazer aqui, ó, um total de cinco pontos altos pelos próximos pontos. Nosso primeiro ponto foi um ponto baixo. E por cinco vezes aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto separado por uma correntinha. É quase a mesma repetição da carreira anterior, ó. Ó, tenho aqui os meus cinco pontos altos e um ponto baixo. Tenho aqui seis pontos altos trabalhados na carreira anterior. Agora, eu vou fazer uma correntinha. E aqui no meu pontinho de número sete, a gente vai ter uma diferença, tá? Ó, meu pontinho de número sete. Aqui no canto, tá? Meninas, observem direitinho aí, porque essa aqui vai ser a repetição dos quatro cantos. Ó, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma correntinha. E aqui está o meu sétimo, meu sétimo ponto alto. Aqui eu vou fazer, fiz o sétimo ponto, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou fazer quatro, aqui nos quatro cantos, tá? Nos outros, a gente vai fazer três normal. Vamos fazer aqui um picô com quatro correntinhas. Fiz aqui um picôzinho com quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio e no mesmo ponto, ó, no meu ponto aqui de número sete, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Ficamos assim até aqui. Uma correntinha, agora eu vou voltar pra minha repetição aqui de um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Já estou trabalhando aqui o meu segundo, depois do meu oitavo, que é esses dois trabalhados juntos. Aqui, ó, dois sozinhos, três, quatro, uma correntinha, cinco. Trabalhei aqui os meus cinco pontos altos. E reparem, meninas, que na carreira anterior esses dois estão trabalhados juntos, porque como eu falei aqui, a gente trabalhou treze, mas a pessoa esqueceu e colocou só doze. Então, a gente adaptou aqui, tá? Mas aqui dentro são treze. E aqui, ó, o meu último ponto tá aqui, tá vendo? Aqui eu vou fazer uma correntinha e nele eu vou fazer um ponto baixo, ó, sem laçada nenhuma. Vou inserir a agulha, vou buscar o meu fio e vou fazer um ponto baixo, como a gente fez aqui no começo. Fiz aqui o meu ponto baixo, vou direto pro meu primeiro ponto aqui, ó, do nosso bloquinho de nove. No primeiro ponto eu vou trabalhar um ponto baixo, vou fazer uma correntinha, vou laçar o meu fio. Próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto. Aqui a gente fica com um ponto baixo, uma correntinha e três pontos altos separados por uma correntinha, tá vendo, ó? Uma correntinha, aqui agora nós vamos pro próximo ponto, que é o ponto de número cinco, tá? Da nossa carreira anterior e contando com o nosso pontinho trabalhado aqui é o número cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no pontinho de número cinco nós vamos trabalhar uma, duas, três correntinhas. Vou fazer o meu pontinho picô e no mesmo ponto, mais um ponto alto aqui junto, nosso pontinho número cinco. A gente trabalha dois pontos altos juntos. Uma correntinha, vou laçar o meu fio. Próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Aqui já estou trabalhando sobre o meu oitavo ponto. E sobre o nono ponto a gente vai trabalhar aqui, ó. Uma correntinha e sobre o nono ponto nós vamos trabalhar um ponto baixo. Um ponto baixo. Trabalhado aqui. E nós vamos ficando assim. Primeiro ponto, um ponto baixo. Segundo, um ponto alto normal. Terceiro, um ponto alto normal. Quarto, um ponto alto normal. E no ponto de número cinco nós trabalhamos um ponto alto. Um picô com três correntinhas, mais um ponto alto. E voltamos pra repetição de um ponto alto. Normal, um ponto alto normal, um ponto alto. E no último, um ponto baixo. E aí, a gente vai separando por uma correntinha. E essa daqui, ó, vai ser a repetição de toda a nossa carreira. Vou fazer mais uma vez com vocês pra não ficar dúvidas, tá bom? Ó. Vamos iniciar já aqui no nosso primeiro ponto do nosso próximo bico. Aqui eu trabalho um ponto baixo. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Fiquei aqui já com meus quatro primeiros pontos altos, ó. Da carreira interior trabalhado. Sendo ponto baixo e três pontos altos. Uma correntinha. Vou para o meu ponto de número cinco. Que é que a gente tem a nossa diferença. Que trabalhamos aqui um pontinho picô. Com três correntinhas. Laço meu ponto. E no mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiquei aqui com dois pontos altos e um picô aqui. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha. E aqui no nosso último ponto, nós vamos trabalhar um pontinho baixo. E essa daqui, ó. Vai ser repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade. E volto aqui pra repetir mais uma vez o canto com vocês, tá bom? Fiz aqui, meninas, ó. A minha lateral. E voltei pra fazer mais uma vez aqui o bico com vocês. Pra não ficar dúvidas, tá bom? O bico não. O canto, ó. Cheguei aqui no meu bico. Nesse último aqui com nove pontos altos. Último pontinho, fiz um ponto baixo. Fiz o meu pontinho baixo. Já vou direto aqui pro próximo bico, ó. No primeiro ponto, um pontinho baixo. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Até aqui, eu já tenho quatro pontos altos trabalhados e um ponto baixo. Preciso de mais um. Uma correntinha de separação. Próximo ponto. Um ponto alto. Aqui, nós ficamos assim. Com um ponto baixo. No primeiro ponto. Uma correntinha. E a partir dele, cinco pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer mais uma correntinha. E vou para o próximo ponto. Meu ponto de número sete. E aqui, onde a gente tem a nossa diferença. A gente trabalha um ponto alto. Um picô. E aqui no canto, a gente trabalha ele com quatro correntinhas. Ó. Fiz aqui o meu picô. Vou laçar o meu fio. E aqui. No mesmo lugar, mais um ponto alto. Fiz aqui os meus dois pontos altos e o meu picô. Uma correntinha. Próximo ponto. Um ponto alto. 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 Aqui, nós vamos ficar com um total de cinco pontos altos. Separados por uma correntinha. Próxima correntinha. Um ponto alto. Agora, nós chegamos aqui no último. Vou fazer uma correntinha. E aqui no meu último ponto. Um pontinho baixo. Fiz o meu pontinho baixo. Já vou para o próximo ponto. Já inicio aqui com um ponto baixo. Uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Aqui, nós vamos ficar com um pontinho baixo. Quatro. E três pontinhos altos. Uma correntinha. Aqui no meu ponto de número cinco. Que é onde a gente trabalha o nosso ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no pezinho do ponto. Trabalho um pontinho picô. No mesmo lugar. Mais um ponto alto. Uma correntinha. E voltamos para a repetição. De um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. Uma correntinha. Um ponto alto. E aqui no nosso último. Ó. Uma correntinha. E no nosso último. Nosso ponto baixo. Próximo bico. No primeiro ponto. Já vamos iniciar com um ponto baixo. E essa daqui. Agora vai ser a repetição por toda a volta do nosso trabalho. Eu vou dar continuidade. E volto com vocês para finalizar essa carreira. Meninas. Cheguei aqui, ó. Ao final da nossa carreirinha. Fiz por toda a minha volta. Como falei para vocês. E aqui, bem no finalzinho. A pessoa erra. Tá vendo? Vou fazer aqui o meu pontinho baixo. Eu tinha feito o ponto alto. Tá vendo? Meu pontinho baixo. E vou vir aqui, ó. Onde iniciamos, ó. No primeiro ponto. Do nosso bico aqui. Onde iniciamos. Vou vir aqui, ó. Vou inserir a minha agulha. Nesse pontinho baixíssimo. Vou buscar aqui o meu. Nesse ponto baixo aqui, ó. Vou buscar o meu fio. E fazer aqui um pontinho baixíssimo. Já posso aqui. Eu vou fazer uma correntinha aqui. Pra dar segurança. E vou cortar o meu fio. E assim o nosso trabalho fica aqui finalizado. Ó. E o meu espacinho aqui é pequeno. Não vou conseguir mostrar detalhe pra vocês. Mas eu posso garantir pra vocês que ele é perfeito, esse modelo. Ele fica retinho, meninas. Olha esse canto. Olha que perfeição. Ele fica retinho. Ele fica retinho. E... Mas, meninas. Esse detalhe aqui da... Da adaptação aqui do nosso cantinho. De três. Que eu fiz aqui, ó. Eu gostei, viu? E aí, o que que eu tô pensando? Na passadeira. Eu não vou fazer mudança, não. Vou continuar assim. A única diferença é que eu vou soltar... É... Eu vou pular quatro pontos aqui nesse começo. E quatro aqui nesse começo. Que eu gostei muito do resultado desse canto aqui, ó. Onde a gente fez a adaptação. O outro também ficou bom. Não é que não ficou, não. Sabe, ó. Ficou maravilhoso também, tá vendo? Mas eu gostei do resultado. E aí, meninas. Essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Eu vou deixar a medida, o peso dele, tudo certinho pra vocês na descrição do vídeo. Tá bom? Mas eu vou abrir ele aqui bonitinho, meninas. Pra mostrar por completo pra vocês. E aí, eu passo a medida, tá? E uma sugestão também. As minhas clientes... Quando eu... Como eu faço assim essa de aulas, eu vendo... As minhas clientes, elas gostam de tapetes grandes. Então, assim, ele ficou um tapete grande. Se você quiser fazer menor... Aí, é só diminuir de seis em seis carreiras, tá? Aí, essa adaptaçãozinha aqui vai continuar. É só diminuir seis carreiras. E vai seguir como passei pra vocês. E na hora de fazer a adaptaçãozinha, vai fazer a adaptação também. Olha que perfeito. Esse é o avesso. Olha aqui que show. Que ficou. Apaixonada, meninas. Vou abrir ele aqui direitinho e mostro pra vocês. Voltei aqui, meninas. Abri aqui o meu tapete no chão aqui. Porque... Pra mostrar pra vocês direitinho como ficou. Olha que perfeito. Olha a perfeição... Desse bico. Ó. Que lindo. Ele ficou aqui, meninas. Com uma medida de oitenta e seis de comprimento por cinquenta e um de largura. Então, pra mim, ele ficou aqui com uma medida excelente pra tapete, né? É... E agora, eu vou... Eu vou voltar, meninas, com a videoaula da passadeira pra vocês, tá? A passadeira vai ser menos explicada. Porque aqui eu já expliquei bastante. E a passadeira é quase a mesma coisa. Só vai mudar a quantidade de pontos. Mas eu vou trazer pra vocês, tá? Que aí dá pra fazer um belíssimo jogo de cozinha, né? E aí, se você colocar uma cor só aqui no meio, também vai ficar legal. Então, aqui dá pra variar bastante com esse modelinho, né? Eu apaixonei nesse bico, meninas. E essa daqui foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês gostam, que façam. E se fizer e postar, me marque. Eu vou pedir também pra vocês se inscreverem aqui no canal, meninas. Deixar o seu like aí. Deixar um comentário, tá? Que isso ajuda bastante no crescimento do canal. E isso não dá mais ânimo, né? Pra trazer videoaula pra vocês, tá bom? E essa daqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês gostam e que façam. Tchau.